Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estão bem, graças a Deus Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo Não se esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Deixa seu gostei e também compartilha para nos ajudar muito na divulgação do nosso canal E bora para o nosso vídeo O vídeo de hoje é que a casa já está arrumada, eu já fiz um vídeo mostrando para você, eu arrumei a casa Agora eu estou saindo para ir lá na casa da minha sogra É que na verdade, na tarde era para mim ir, mas eu vou agora para pegar o cargador do meu esposo O cargador da câmera dele Porque a gente está fazendo um vídeo de tudo pela casa, né? Então, é no câmera dele que eu vou fazer, por causa que eu tenho já um vídeo nesse celular que eu não trabalhei ainda Então, é por isso, parece que vai chover, então eu vou lá E também, gente, eu nem fiz o almoço ainda, por causa que eu estava fazendo faxina, tudo isso Então, eu vou aproveitar também, se lá tiver cenoura para me pegar, porque eu vou fazer um sopa Então, aqui não tem cenoura, então eu vou lá ver se tem e eu vou pegar E também a gente vai passar no serviço Não, vai passar em outro lugar, eu falei, serviço em outro lugar Eu vou mostrar para vocês tudo Fica comigo Fica comigo Gente, eu fui lá na casa da minha sogra pegar essa cenoura Eu esqueci de mostrar para vocês Porque foi muito rápido Eu fui lá Então, eu vou fazer a sopa que eu falei para vocês Já, minha esposa já descasquei a banana da terra Ele está descascando as verduras, eu vou mostrar para vocês Descascando A gente vai precisar, ó, inhame Batata doce Mas a batata doce, gente, vou deixar a cozinha separada E também eu não vou tirar a casca ainda Por causa que eu vou deixar a cozinha separada Mas ele vai descascar também esse daqui Que é a batata inglesa Ele vai fazer, ele vai descascar quanto? Eu acho que sim E também essa é inhame, que ele vai descascar E eu vou pegar a carne para mostrar para vocês Gente, aqui está... É carne de boi Eu acho que é uma coisa assim Cabrita Cabrita Eu gosto de carne de boi Vou preparar Esse carne, gente 10 de dezembro que eu tenho É que eu nunca tive Ah, eu sempre esqueço de comprar os ingredientes Para fazer essa sopa E minha esposa queria tomar um sopa Com esse carne Então, hoje a gente vai fazer Na verdade, ontem eu consegui comprar batata, tudo isso E eu esqueci de mostrar para vocês os ingredientes que eu vou colocar A gente vai colocar também batata cara Que vocês podem ver que ele está descascando E eu vou mostrar para vocês qual folha que eu vou colocar Vou cortar, gente Vou cortar, gente Aqui gente, eu vou... Vou colocar vinagre, né Vou colocar também um pouco de sal Essa sopa, gente Da minha terra é muito bom Muito, muito, muito bom mesmo É por isso que eu vou pegar Todo o meu tempo Para explicar para vocês Se vocês quiserem fazer na casa de vocês Vocês não vão se arrepender Eu coloco sal, né Depois eu vou colocar um pouquinho de limão Mas agora eu vou deixar aqui Para por enquanto, gente Eu coloco Nosso feijão É esse feijão Eu vou utilizar para fazer Mas pode usar qualquer feijão Para fazer Mas eu gosto de fazer sopa com esse feijão E não demora para cozinhar É bem rápido já Para cozinhar Então eu vou colocar E aí eu vou colocar muito, gente Porque Essa daqui vende bastante E ainda, gente Eu vou colocar essa folha Mas eu não sei como que chama aqui Só que na minha terra Se chama Cressão Mas aqui eu não sei como que chama Vou lavar primeiro o feijão Gente, a gente vai colocar também suíno Como que fala, amor? Doceiro Hã? Doceiro Doceiro de que? Ah, carne Serro S-E-D-Z-O Gente, que a gente vai colocar Vou colocar a cozinha enquanto, gente Que eu vou limpar essa folha Agora, gente Eu vou Eu vou limpar essa folha, gente Essa folha é bem fácil de limpar É só pegar as folhas mesmo Tem alguma gente que usa também Essa Essa parte Mas eu não vou usar Vou só pegar as folhas Quem sabe se eu não desiste Começar a pegar Também Mas eu acho que eu vou só pegar as folhas E essa folha, gente, é muito bom Na minha terra A gente usa bastante É que aqui mesmo eu não encontrei Foi lá na Na casa da minha sogra Que ela falou pra mim que tem Mas daí ela me deu Essa Essa Pacote, gente Ela também que me deu a batata cara E a banana da terra, gente Eu comprei só Banana Só comprei Inhame E Algumas coisas Eu comprei Mas É isso Tem que ir lá 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 Mas Um pouquinho O que eu vou dar vai ser Tem que ir lá 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 Se inscreva no canal. 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 Na tela de pressão, gente, tem... Qual que é? É... Aquele... Carne de cabrita e o céu-sino que tá cozinhando. Gente, eu fiz muito porque a gente vai comer mesmo. E eu vou levar também. Eu vou misturar e deixar cozinhar um pouco, enquanto o nosso feijão tá aqui pronto. E aqui também tem a folha com cenoura que já tá cozinhando. Pra ficar esse pra cozinhar e também o carne, tá bom? E aí... 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 Olha que calda, bem grosso, bem gostoso mesmo. É uma delícia, gente. Vou desligar agora e a gente vai almoçar, gente. Depois eu vou almoçar pra vocês. Meus amores, eu venho finalizar esse vídeo com vocês hoje. Passou um dia depois que eu não finalizei esse vídeo, por causa que aconteceu algo, que o vídeo ficou parando, por causa que eu tinha muito, muita coisa pra fazer depois, que eu vou explicar num outro vídeo pra vocês. Então, esse vídeo não foi finalizar, mas eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. A sopa ficou muito deliciosa. Então, deixa seu gostei, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E muito obrigada a todos. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.